Tá começando mais uma TV AVC, se inscreva no canal e aperte o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri O jogo muito tarde como esse, com início às 21h30, ele pesa um pouco porque junta não só a adrenalina do jogo, como o descanso que é feito nas 24h. Esse em especial porque é um jogo fora de casa, então a programação começa desde a viagem. As refeições que vão ser feitas nas 24h antes, então essas refeições elas iniciam aqui e finalizam no hotel. Eu encaminho todo o cardápio com as refeições e os horários programados para cada refeição, conforme a minha orientação. E a gente faz um estudo de todos os atletas, como é que estão as respostas, seja de cargas de treino, velocidade, distâncias percorridas. E a partir daí a gente desenha uma estratégia de suplementação para cada atleta. Então isso vai específico também. Algumas dessas suplementações são entregues na noite anterior, seria antes do lanche da noite ou após. E outras suplementações são entregues no horário do jogo. A gente faz suplementação pré, intra e pós jogo. Essas suplementações elas variam um pouco porque dependem muito do horário do jogo. Esse jogo, que é um jogo um pouquinho mais tarde, a gente tem uma desidratação um pouquinho menor. Então é mais fácil de trabalhar. Um jogo às 16h nos dá um pouquinho mais de trabalho. Mas a nossa expectativa com a nutrição é que haja substrato energético para que eles consigam completar bem a partida, manter um desempenho similar no primeiro e no segundo tempo e que eles consigam desempenhar um bom futebol. Esse é sempre o papel da comissão técnica. Tchau! Tchau!